Começa agora o programa Costa Vip Brasil. Oferecimento CVC no Litoral Norte é Brasil. Apoio Jornal Imprensa Livre e Revista Costa Brasil. Turismo de verdade. Tarcísio Matheus Veste, ótica e relogiaria São Sebastião. Quer viajar para o exterior sem se preocupar com a alta do dólar? Só nessa semana você compra sua viagem internacional na CVC com dólar reduzido. Garanta sua viagem de férias. São centenas de destinos para você escolher. Com ofertas em 10x sem juros e sem entrada. Com parcelas fixas em reais. Não perca sua oportunidade. Dólar reduzido a 1,99 é só na CVC. Só nessa semana você compra sua viagem internacional na CVC com dólar reduzido. CVC, tudo por uma boa viagem. CVC, tudo por uma boa viagem. É isso aí galera, mais um programa Costa Vib Brasil transmitido para todo o planeta através do site costavibbrasil.com.br E também para a TV Litoral, canal 18 da NET e TV Com e Santos. Você aí de Santos, São Vicente Pra Grande, hoje vai curtir um programa muito bacana. Tarcísio Matheus está aqui em Campo de Jordão, no bairro riquíssimo de Capivari, aqui no Market Plaza, do Grupo Dória, onde vários convidados muito especiais passaram pelo programa de hoje. E você que é o beneficiado com isso, né? Costa Vib Brasil começa agora diretamente de Campo de Jordão. Valeu! Bom, e para abrir o programa de hoje um convidado mais do que especial, né? O secretário de Turismo da cidade de Campo de Jordão, Milton Longobardi. Milton, uma boa noite, é um grande prazer ter você no Costa Vib. Já vou te dar um presente aqui, que você já... Você sabe que eu sou puxa-saco de Campo de Jordão, eu amo essa cidade. É um presente para você, uma revista. E na realidade, Milton, nós estamos vindo aqui para inaugurar o Market Plaza, do Grupo Dória, aqui em Campo de Jordão. O Dória há anos, né? Que ele vem fazendo um trabalho aqui muito bacana, com esse centro de convenções maravilhoso. Mas o principal é que parece que ele abre realmente a temporada de inverno em Campo de Jordão. E a sua primeira, como secretário de Turismo, como é que está o coraçãozinho? Porque eu sei que o frio está, né? Uma boa noite. Boa noite, Arcísio. Obrigado aí pela gentileza de você estar sempre dando esse apoio para Campo de Jordão. Nosso competente prefeito, Fred Guidoni, está sempre apoiando todas as atividades turísticas. E a temporada de inverno aqui de Campo de Jordão está começando agora, nesse minuto. E você está fazendo a avant-première dessa temporada aqui em Campo de Jordão. Aliás, como sempre, você está sempre o primeiro a chegar nos locais e levar para os seus telespectadores todas as novidades e tudo o que está acontecendo e fazer com que eles se programem e venham aqui para Campos do Jordão. Eu acho que esse é o momento, nós temos um belíssimo empreendimento aqui que está sendo aberto nesse momento, né? Estamos a dois minutos de abertura, onde vocês vão poder usufruir de lojas, de gastronomia, enfim, de entretenimento, ver os amigos e participar dessa belezura que é Campos do Jordão, né? Uma prazinha, um friozinho, olha como é que estamos todos encapotados aqui. Olha lá, a cama, se estiver tremendo, é o frio do cameraman lá, né? Mas está ótimo. Você sabe que eu cheguei, quando eu cheguei ontem, uma chuva de granizo, né? O meu filho ficou encantado. O Campo do Jordão realmente é a nossa Suíça brasileira. E nós não perdemos nada para a Suíça, não. Eu tive o prazer de estar lá no ano retrasado, lógico, né? A estrutura ainda não é a mesma, mas em termos de belezas naturais e de clima, não perdemos nada para a Suíça, né, Neto? Sem dúvida nenhuma. Olha, a diferença que o prefeito Fred Guidoni está fazendo aqui na nossa cidade, você já pode observar, pela limpeza, pela retirada de uma série dos famosos arcos que aqui tinham e enfeiavam a cidade, uma redução substancial na propaganda que era feita na cidade. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que você pode desfrutar muito melhor aqui da cidade, do jeito que ela está agora, muito mais ímpar, muito mais aprazível. E contando sempre com o apoio de vocês aí, que está nos levando aos seus telepecadores, essa novidade aqui. Bom, você está praticamente quase cinco meses, né, à frente da Secretaria. Quantos leitos tem com o Campo do Jordão e, especificamente, neste feriadão de Corpus Christi, praticamente 100% de lotação? Sim, 100%. Nós temos 10 mil leitos aqui em Campo do Jordão, 150 restaurantes e nós estamos com a lotação esgotada nesse final de semana, né? Então, até tem gente querendo se hospedar lá em casa. Você, aliás, você foi prova disso, que nós não conseguimos uma hospedagem, quase que não conseguimos uma hospedagem para você aqui. Então, essa é a dificuldade do momento. Mas, aquele que se programa, tem muito tempo ainda. A temporada está começando agora e se estende até agosto, né? E esse ano é um ano muito especial, com a Copa das Confederações aí e, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade única para que todos participem disso aqui. Obrigado. Olha, abrindo o programa com o Milton Lombardi aqui em Campo do Jordão, é uma festa, né? É uma festa bonita. Eu vou para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto lá de dentro, mostrando para vocês os estandes, né? O que você vai encontrar dentro do Centro de Convenções, o Market Plaza, do Grupo João Dória. Obrigado, viu, querido? Não tem nem espaço para você fazer a sua gravação aqui, né? Valeu, valeu, não sai daí, não. Não, não sai daí, não sai daí. Não, não sai daí, não sai daí, não sai daí, não sai daí. Não, não sai daí, não sai daí, não sai daí. Camar Carnes, há mais de 25 anos com você, com muita tradição e qualidade, ampliou suas instalações para melhor atendê-lo. Carne frescas todos os dias, tudo para o seu churrasco. Ligue grátis 0800-774-5240. Entregamos para todo o litoral norte. Música 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 Em Ubatuba tem Leme 100% Bar e Lanchonete. De dia você toma o melhor e mais barato café de toda a região, sempre acompanhado de salgados fritos e assados toda hora, sem contar com o suco mais caprichado do calçadão de Ubatuba. Venha para o paraíso do litoral norte. De noite você já sabe, Leme 100% Império Tricolor, mais que toda a torcida adora assistir os principais campeonatos de futebol. Leme 100% Império Bar e Lanchonete, onde a galera se encontra. Em dois endereços. Paraty 33, cozinha internacional combinada às delícias brasileiras em peixes, frutos do mar e massas by Dom Pepe de Nápoles. Além de petiscos e porções que acompanham as diversidades do mais completo bar do Brasil. Música Fim de semana sempre uma atração musical diferente, com muita gente bonita e um atendimento de primeira. Quando você vier a Paraty, venha conhecer o Paraty 33 Bar Music Grill. E descubra, porque esta é a casa mais visitada deste patrimônio do Brasil. Música Gauter Imóveis apresenta dois grandes lançamentos em Caraguatatuba. Edifício City Park Tabaporã. Venha ter como companhia o clima da serra e a brisa do mar. E Residencial City Dayá Tabaporã. O apartamento feito para a sua família. Música Na hora de comprar, vender ou alugar, procure a Gauter Imóveis. Música 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 É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Costa Vivo Brasil. Acabei de entrar e inaugurou o Shopping Marque de Plaza. Esse Shopping Maravilhoso, o Andorra realmente, eu estive com ele, Juliana, no Guarujá. E realmente ele faz com uma qualidade que é impressionante. Juliana Cintra, presidente do Fundo Social de Solidariedade e também esposa do prefeito Marcelo, vice-prefeito também do Padovanha. Olha só, filhota. Música 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 Sai sem nada, mas vale a pena, só tem produtos de qualidade, coisas muito bonitas e o João Dora está de parabéns pela inauguração desse empreendimento. A Luciana é a única filha ou tem mais filhos? Quantos irmãos? Dois. Mais dois, mais novos ou mais velhos? Mais velhos. Mais velhos, então veio com a caçolinha. Mas é desse jeito mesmo que eu estou falando? Na hora que entra aqui, peraí, peraí, não foge não, ô presidente, não foge não, o gileiro já quer fugir aqui, mas é assim mesmo, tem que vir, tem que gastar um pouquinho também o dinheiro que papai ganha. Só um pouquinho. Qual a loja aqui, por exemplo? Você acabou de entrar, mas assim, dessas marcas todas que você está vendo, enfim, que você gostaria, pelo menos, de levar alguma recordação para casa? A Poquete. A Poquete, são as meias com esse friozinho, né? É. Bacana, tá aí a Luciana. A presidente já fugiu aqui, a mulher do prefeito, mas eu daqui a pouquinho vou falar com ele também e com o João Dora. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado a todos. Costa Viva Brasil, cobrindo em Campo de Jordão, é esse centro de convenções, né, onde o João Dora, durante o ano inteiro, ele acaba ou produzindo shopping ou alugando para vários eventos. É uma maravilha. Logo ao lado da Tratoria Salvador, do meu amigo e pastor Sérgio, nosso grande apoiador. O programa Costa Viva Brasil levando para você o que acontece de melhor em Campo de Jordão. Boa noite. Deixa eu conversar aqui com a Cosete. Tudo bem? Boa noite. Como você está? Grande beijo. Cosete, eu estou aqui no Campo de Jordão, aí quando eu estou entrando no shopping, eu olhei para você e falei, meu, não é possível. Você vê a Cosete dos Mulheres Ricas, eu preciso conversar com essa mulher. Além de ser seu fã, né, de assistir o programa, você tem tudo a ver com o Campo de Jordão, né, querido? Uma boa noite. Muito boa noite. Você está super elegante, tem esse óculos, esse sharp, tabafônico. Já faz parte, né, do trabalho, Cosete, porque aí você tem 12 anos já de trabalho, Costa Viva, já estive na Bandeirantes durante 4 anos, agora estamos ali na TV Litoral, na TV Com de Santos e também de toda a região do Litoral Norte, mas todos adoraram a sua participação, né, foi muito bacana. Eu falo no programa, não basta ter dinheiro, tem que ser VIP. É verdade, é verdade. É, tem que ter amigos, tem que ser convidado. Mas fala um pouquinho de Campo de Jordão, do amigo João Dória, do prefeito Guidoni, enfim, desse glamour todo de Campos. Se eu não me engano, o Dória está aqui há 17 anos, acho que há 17 anos, né, eu estou aqui há 14, então está quase lá, né, eu já frequento Campos, eu tenho casa aqui, né, eu venho com a minha família, aos finais de semana, fora de temporada também, então eu estou aqui há 14 anos e Campos eu venho acompanhando a evolução sempre, né, restaurantes novos, enfim, a cidade evoluindo, o Shopping Dória que eu vi construir. Pode, né, é trazer, é montar um shopping desse, é um trabalho e o homem não para, sabe, coisa, eu estive com ele agora no Guarujá, na reunião do Lid, com todos os principais empresários do país, Magazine Luiza, ele leva todos os presidências, o governador Geraldo Alckmin também, ele realmente é diferenciado. E ele, não sei se você sabe, Cosete, mas exatamente agora em 2013, ele, 30 anos atrás, há 30 anos atrás, ele foi secretário de turismo de São Paulo. Então essa experiência dele de turismo e também de empresário é que faz ele estar onde está, né, com certeza. Olha, você me deu um dado que eu não conhecia, aí está um dos segredos, né, eu acho que o turismo junto, né, que o turismo é esse contato todo, né, essa coisa também artística, essa coisa de viagem, de estar aqui, estar em todos os lugares, né, e os negócios, né, o homem de negócios, e ele não precisa fazer muito esforço, né. Romero Brito, você acabou de entrar aqui, você está vendo tudo colorido, esses quadros fantásticos, maravilhosos, Romero, o que que, bom, você já levaria logo de cara aqui, qual desses quadros? Não, quadros, quadros eu nem ainda comecei a ver, eu já levaria aquele conjunto de malas todas ali, acho as malas fofas, uma graça, são lindas, é uma peça bem diferenciada, todas as peças do Romero, na verdade, né, é uma alegria só, né, então não tem, não tem como escolher, eu acho que eu escolheria aquele casal ali, gostei muito. Aquele casal, já aproveitando que o João está aqui, vem aqui comigo, o Fabinho, o Fabinho é o meu câmera de campo de Jordão, o João Dória, nós estamos falando com a Cosete aqui, boa noite, querido, tudo bem? Tudo bem, prazer, tudo bem? Eu estava falando com ela, nós nos encontramos no Guarujá, que você é um baita do empreendedor, e falei um dado para ela que ela não sabia, que há 30 anos atrás você foi secretário de turismo em São Paulo, trabalhou com o Mário Covas, para você ter uma ideia. Eu sou secretário de turismo em Campos Jordão. Exatamente, eu falei, vou lá dar um abraço no João, moro aqui perto, moro em Caraguatatuba, vim te dar um abraço. Caraguatatuba é parte da grande Campos do Jordão, né? Sim, é, não, o litoral norte vem em peso para cá, e conversando com o Fred hoje de manhã no gabinete dele, falei assim, vou ficar, eu teria gravações, mas eu falei, vou ficar, vou prestigiar, porque realmente você é um guerreiro, sagitariano, sabia, sagitariano. E tem uma coisa que eu fiquei de te falar, Dora, naquele dia no Guarujá, e acabei não te passando, os melhores apresentadores de televisão, e a maioria, são sagitarianos. Vamos lá, Silvio Santos, Eliana, Gilberto Barros, João Dória e Tarcísio Matheus, moro, né? Ele só é bom, órgão, né? Tarcísio Matheus, e daí foi... Muito bom. Foi escorpiana, foi escorpiana. Foi escorpiana, participações especiais no Mulheres Ricas, uma vez por ano, pronto. Perfeito, perfeito. É pouco, é pouco. Bom, João, 17º ano seguido, como é que nasceu a ideia, se o Centro de Convenções já nasceu junto com esse shopping fantástico, e cada vez mais empresários e empreendedores junto com você, uma boa noite. Tarcísio Matheus, muito obrigado. Esse é o 18º ano do Marketplace em Campos do Jordão, sempre um sucesso, porque ele acaba sendo um point e uma referência para as pessoas que vêm a Campos. As pessoas gostam aqui, evidentemente, de andar a cavalo, passear, caminhar principalmente ao Arli, fazer esportes, visitar o Horto Florestal, mas sempre acaba terminando o seu passeio aqui no Marketplace. Um lugar quentinho, gostoso, cheio de cafés, excelente praça de alimentação, gente bonita, apresentações musicais, música clássica, jazz, bossa nova, artistas, personalidades, a galeria do Romero Brito, a única num shopping center no mundo. O Romero tem várias galerias, mas a única num shopping é essa, é um privilégio para Campos do Jordão e a presença dele, que semana que vem ele vai estar aqui, ele vem de Miami, especialmente para estar aqui conosco. Paramos aqui porque a Cosette já falou que levaria esse aqui para casa, agora fala para o meu telespectador quem que é Romero Brito e também, logo na entrada, João, me deparamos com uma Ferrari, é uma Ferrari, Ferrari mesmo? Aquela Ferrari que vocês estão vendo agora mais uma vez a imagem dessa Ferrari, ela é patrocinada pela Itaipava, é um automóvel autêntico, não é uma réplica. E você tem aqui do lado da Itaipava, no espaço você vai poder mostrar o simulador da Fórmula 1, porque o TNT, que é um produto energético fabricado pela cervejaria Petrópolis, que é dona da Itaipava, é uma das empresas patrocinadoras da Ferrari, da escuderia Ferrari. Então a Ferrari vendeu para a Petrópolis esta Ferrari que está aqui na porta. Vale quase 2 milhões de dólares esse carro que você está vendo aqui na porta. Ele, hein? Ele para a entrada do shopping. E o simulador que você vai experimentar, você vai adorar, e os seus telespectadores vão querer vir ao Marketplace em Campos do Jordão para experimentar também a sensação de dirigir uma Ferrari. E aqui no espaço do Romero Brito, que é um artista brasileiro, pernambucano, que emigurou para os Estados Unidos há pouco mais de 25 anos. E na América ele fez o país, ele fez a sua carreira, a sua trajetória em Miami com enorme sucesso. Hoje ele é o maior nome da pop art no mundo, no mundo é um brasileiro. O único brasileiro a ter uma exposição individual no Museu do Louvre, em Paris. Um presente nas principais galerias do mundo. grandes colecionadores, obras que podem chegar até 6, 7 milhões de dólares nas suas esculturas. E uma pessoa que continua com simplicidade, uma pessoa amável, adorável, simpática. Se você vier aqui na semana que vem, você vai ver que eu estou falando absolutamente... Já estou convidando, já estou convidando o meu telespectador aí, que é apaixonado por Campos. Logo que você chega, tem um coração ali, onde eu abri o meu programa de televisão, né? E você vai ver. E eu também ouvi você falar que ele está doando uma obra de arte para Campos de Jordão, onde vai estar numa praça e vai trazer benefícios também para Campos, João. Ele vai anunciar isso na semana que vem. É que eu não resisti à tentação de dizer isso. Mas o próprio Romero vai anunciar isso na semana que vem. Ao prefeito Fred Guidoni, que está aqui, que é o prefeito de Campos de Jordão, a doação de uma escultura no valor de meio milhão de dólares, ou seja, que são 500 mil dólares, o equivalente a um milhão de reais, que ele vai doar para um novo polo cultural de Campos de Jordão, que o prefeito Guidoni vai inaugurar provavelmente em abril do ano que vem, bem próximo aqui do Market Plaza, a menos de 500 metros daqui. que vai ser uma praça de esculturas, de grandes escultores, de grandes artistas brasileiros que terão esculturas doadas por esses artistas. Inclusive a Bia Dória, minha esposa, não é porque ela é Dória, é porque ela tem valor e é uma artista que apresenta suas obras também na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e faz muito sucesso, aliás, também lá na Arte Basel em Miami e muito graças ao Romero, que o Romero ajudou muito a promover as obras da Bia na América. Mas outros grandes artistas também vão fazer doações para essa praça no polo cultural de Campos do Jordão. Então, é muito boa notícia. Olha, João, eu vou passar, vou procurar entrevistar a maioria dos lojistas aqui. A Hyundai, presente também, esse ano, Copa das Confederações, uma das patrocinadoras da Copa das Confederações. Ano passado, meu filho ficou deslumbrado com aquele robô que montaram lá fora. E esse ano, logo que ele chegou, né, nós almoçamos aqui ao lado na tratoria. Ai, cadê o robô? Já foi lá? Esse ano não tem... Se não tiver robô, mas você vai ter vários carros da Hyundai também, patrocinadora da Copa das Confederações, onde Tarcísio Matheus estará cobrindo desde Brasília até o Rio de Janeiro na final, depois partindo para Lisboa, Londres, Amsterdão. O programa Costa VIP está muito chique, viu, João? Bom, isso logo, logo. Mas enfim, se eu sou fã, se eu saber disso, parabéns pelo seu trabalho. E vou falar para você que o programa tem só uma hora e esse espaço aqui é curto para que a gente fale aqui com o João, porque senão eu ficarei aqui com ele três horas conversando sobre turismo, é um dos caras que mais entende de turismo no país. Presidente, já foi presidente da EmbraTur, na época do José Sarney, para você ter uma ideia. Então, uma história muito bacana do João, que um dia eu ainda vou conseguir uma hora em turno só desse fome para mim, viu? Claro, João, né? De pré-prevista. Muito obrigado pela sua participação, viu, querido? Eu sou seu fã também e divirta-se aí nessa Campo de Jordão maravilhosa. Eu venho aqui o shopping há 14 anos, né? Tem 17, mas eu venho há 14. Então, eu vi tudo isso daqui subir, construir, eu quero te parabenizar pessoalmente. Olha, que bacana! Eu vou cumprir o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto aqui de Campo de Jordão. Daqui a pouquinho com o Fred Guidoni, nosso prefeito aqui, deve estar muito feliz com essa abertura maravilhosa do Market Plaza. Não sai daí, não! Quando penso em Campo de Jordão, lembro-me da gastronomia de primeira e de um lugar abençoado por Deus, com um clima magnífico. Quando visito esta verdadeira Suíça brasileira, minha parada obrigatória é na tradicional cantina La Bella Italia Nonamimi. Inverno quente é aqui, cantina Nonamimi, em Campo de Jordão. Inverno quente. Vitor Gaúcho, Futebol Society, Escola de Futebol Cruzeiro Esporte Clube, está com matrículas abertas para crianças de 5 a 15 anos, em vários horários. Traga seu filho e forme um craque. E você que quer bater uma bolinha, reserve já o seu horário no Vitor Gaúcho Society. Ligue já, agora com duas unidades. Mais opções para você e seu time. Vitor Gaúcho Futebol Society, agora em duas unidades. Vitor Gaúcho Futebol Society, agora em duas unidades. Chegou em Caraguatatuba On Byte, a nova escola de formação profissional. Vários cursos à sua disposição. Matricule-se já, 3888-4623. On Byte, seu futuro é nosso presente. Música 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 É isso aí galera, estamos de volta aqui no Costa Viva Brasil em Campos de Jordão, né meu irmão? Você fica olhando o Tarcísio Matheus entrevistando Cosete, João Dória, Fred Guidoni, nosso prefeito de Campos de Jordão, o Tucano está aqui com o botãozinho, se veste a camisa mesmo do governador Geraldo Alckmin, porque o governador é um grande parceiro e apoiador também desse projeto. Fred, felicidade, né? Eu estive falando com a sua esposa, com a Juliana Sintra, logo no início do programa, logo que abriu, né? Tirou o lacinho do shopping e a alegria dela, e ela até me confessou que nos dois primeiros anos, ela como publicitária, ela fotógrafa desse evento e hoje, presidente do Fundo Social, sua esposa, numa outra posição, mas com a mesma alegria estampada no rosto. Que bacana, né? Essa história de hoje você estar como prefeito e ela como não só sua esposa, mas presidente também do fundo. Uma boa noite. Não tem dúvida, Tarcísio. Antes de mais nada, boa noite. Você que já é praticamente um jordanense, o programa Costa Viva já é um programa de Campos de Jordão. Já, Tarcísio, vive aqui com a gente e é uma satisfação muito grande receber sempre você aqui, ainda mais agora na temporada de inverno, que é o momento de Campos do Jordão. Motivo de alegria, né, Tarcísio? Veja, a importância de um empreendimento como esse, de um shopping sazonal como esse, que funciona como shopping na temporada, mas como centro de convenções, o espaço é utilizado como centro de convenções, fora da temporada, gerando emprego, gerando renda, gerando riqueza para a cidade. Então, veja o que aconteceu com a minha esposa. Ela começou como publicitária, trabalhando como fotógrafo em uma das edições aqui e hoje está à frente do Fundo Social de Solidariedade, fazendo um brilhante trabalho com as organizações sociais de Campos do Jordão, chamando essas organizações sociais para um cooperativismo com o poder executivo. Então, não tem dúvida, para nós é motivo de satisfação. Hoje a gente está abrindo oficialmente o inverno de Campos do Jordão. O frio está lá fora, porque o coração do jordanense é um coração receptivo, é um coração de quem recebe bem e é um coração caloroso. Então, a gente está muito feliz. A expectativa é que essa temporada seja uma temporada estimada em 20% a mais de movimento em relação ao ano passado, o que para nós é muito bom, porque nós somos detentores da indústria do turismo, que é a indústria sem chaminé, é a indústria não poluente e é a indústria da riqueza de quem gosta e de quem visita. E Campos se preparou para chegar nesse ano e ter uma temporada forte, uma temporada brilhante, uma galeria como essa do Romero Brito. E isso que eu ia te falar, antes de você falar, você, telespectador, que vier a Campos do Jordão, que vier ao Market Plaza, porque não tem jeito. Você está aqui no Capivari, você passa pelo Baden Baden, passa pelo Safari, um grande abraço para o Nando, um grande parceiro. Você visita a Tratoria Salvador aqui do lado, come sua pizza, come seu fundi, né? E não tem jeito de você não entrar, porque o glamour de Campos do Jordão, realmente, João Doria acertou, né? De há 17 anos fazer, todos os anos tem, realmente, vocês visitam. Mas essa novidade, esse ano, com o Romero Brito, né? Que, as exposições de artes fantásticas, quadros maravilhosos, tudo muito colorido, bonito. Eu, que adoro malas, já queria levar uma mala dessa. Mas quando eu fui ver o prensa, eu falei, deixa, espera um pouquinho, deixa eu ir para a Globo primeiro, entendeu? Mas, enfim, algo a mais. E o mais bacana, que esse artista ainda doou, né, para Campos do Jordão, é uma obra de arte que vai beneficiar a cidade, beneficiar o Jordão. Me explica um pouquinho, Fred. Olha, é brilhante. O Romero Brito vem a primeira vez, que ele coloca um shopping, dentro de um shopping, uma loja, uma galeria, de exposição dos seus maravilhosos e alegres trabalhos. E esse ano, uma surpresa para nós, jordanenses, né? Ele doou uma obra que vai integrar o novo polo cultural que nós vamos construir, com o apoio do governo do estado, na área da Estrada de Ferro de Campos do Jordão. Aquela área vai ser toda revitalizada, a Praça do Capivari, vai ganhar novos contornos, contornos de arte, contornos de cultura, contornos de lazer. E um investimento pesado que o nosso governador Geraldo Alckmin está fazendo na cidade, não só nessa área, mas na área de habitação, na área de saneamento básico. Investiu mais de 106 milhões de reais na principal e a mais moderna estação de tratamento de esgoto, que vai ser aqui em Campos do Jordão, vai estar em pré-inauguração, em setembro desse ano. 2 mil moradias de interesse social, investimento de mais de 150 milhões de reais que o governo vai estar aportando e vai estar fazendo em Campos do Jordão, nos auxiliando com verbas para reconstrução e revitalização da cidade. Ou seja, tudo isso vem somar a um empreendimento como esse do João Dora Júnior, que é um apaixonado por Campos do Jordão, a essa galeria do Romero Brito. Ou seja, todas as coisas boas que a gente tem estão vindo para Campos do Jordão. E é isso que faz Campos do Jordão uma cidade privilegiada. Olha, Fred, você realmente assumiu uma prefeitura, acho que na hora certa, porque realmente Edson Aparecido, Edmundo Mesquita, Geraldo Alckmin, vem trabalhando forte com a RM Vale, com a Codivap. Agora, eu quero até agradecer ao nosso governador também, a Litoral Norte, além da duplicação da Tamoios, está vindo o contorno e os hospitais regionais. Até que, enfim, o homem bateu o martelo, Caraguatatuba vai ter o hospital regional, São Sebastião não ficou muito triste, porque também o Enani foi contemplado com o hospital lá. Enfim, eu acho que todos nós ganhamos com isso, porque o jordanense também vai para o litoral, como o litoral vem para cá também. Então, são com irmãos aí. Enfim, quando você for para lá, fazer uma visita para a gente lá, o prefeito Antônio Carlos também, que é do PSDB, enfim, todos eles estão te mandando um grande abraço. Muito obrigado, eu não tenho dúvida, nós somos complementares. Verão, pessoal, Litoral Norte de São Paulo, e no inverno, Campos do Jordão, o principal destino turístico de montanha do país. Então, a gente não compete, não, a gente se complementa. E eu digo sempre, para quem não gostar do frio, vai lá, aproveita uma praia, e quem não gosta do calor, sobe a serra e vem prestigiar aqui um pouquinho mais dessa beleza, que é Campos do Jordão. Bacana, Fred. Muito obrigado, eu vou para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto e vem cá, deixa eu finalizar aqui com essas meninas, que estão loucas para tirar foto com o prefeito, da cultura Brasil, é isso? Sim, vamos finalizar com elas. Olha o sorriso no rosto de estar do lado do prefeito, e de João Dora, enfim, de Cosette, de todos, esse glamour todo de Campos do Jordão. Olha, vou para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto, não sai daí não, meu caramba, que legal, que legal, Fred. E aí E aí Música Venha para o Guatulho, mano O paraíso do Vidal do Cultural Lodge Venha nos visitar Venha ao Pato Música 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 Malhadão Comércio de malhas e tecidos em geral Música Música Malhadão no centro de Caraguá Música 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 traz eventos o ano todo. Esse é um deles, só que é nosso, produzido, organizado, comercializado pelo Grupo Dória. Os demais, ao longo de todo o ano, são eventos de terceiros, que nós fazemos a locação do espaço. Então, são eventos de sociedades médicas, que é o grande apelo, o grande foco nosso, e entidades de classe, associações. Então, nós já estamos com 30 eventos durante o ano, trazendo mais ou menos 200 mil pessoas fora de temporada. Então, quer dizer, o Convention Bureau tem muito a agradecer todo o trade turístico, porque realmente a ideia de ter feito esse centro de convenções maravilhoso, a hotelaria que ganha com isso, os bares e restaurantes da cidade, né Luiz? É, a economia local se beneficia muito forte de toda essa demanda. Então, a gente aumenta toda a cadeia produtiva dos meios de hospedagem, de gastronomia, dos serviços que também agregam para os eventos. Então, a gente acaba mexendo com a economia local. Se você... a gente fez um cálculo aqui com o Convention Bureau, que em anos bons produtivos aqui, com boa captação de congressos, a cidade tem uma captação de mais de 140 milhões ao longo do ano. Isso é consumido, esse dinheiro entra para a economia local. Bom, esse ano eu tive uma... me cobraram até em Olambra de a Viestur ter saído daqui e ter ido para lá. Você tem alguma resposta para eu dar para esse meu telespectador? O porquê que saiu a Viestur daqui de Campo Jodão e foi para outra cidade, ô Luiz? É uma pena, mas a região de Campinas, ela fica mais próxima de todos os aeroportos, operadores e agentes de turismo. Então, é muito mais fácil a logística para esse pessoal e ao passo que aqui, no Vale do Paraíba, o deslocamento é muito mais grandioso. Então, você tem que ter mais ônibus, é uma demanda muito maior para trazer todos esses convidados e vem 5 mil pessoas. Então, lá eles estão mais... numa área mais central, próximos de todo esse mercado. Bacana. Ó, e outra coisa, Luiz, também que logo que eu entrei, eu vi, né, é... esse carro da Fórmula 1, da Ferrari. Fala um pouquinho de todos os estandes, um pouquinho de cada um e a montagem. Quanto tempo demora para montar toda essa estrutura? Esse ano nós fizemos uma montagem em tempo recorde. Fizemos tudo em 10 dias. Toda essa montagem, pronto, para receber o logista. E mais 3 dias para o logista preparar os seus espaços com os produtos. Então, foi em 13 dias nós montamos o shopping. E estamos inaugurando hoje, dia 29. Então, a gente tem... Então, até quando? Vai até 28 de julho. De julho. É o último domingo. Então, você, telespectador, você tem aí, né, o mês de junho e até dia 28 de julho para curtir esse espaço maravilhoso com várias lojas bacanas, né, e esse Capivari maravilhoso, Campo de Jordão, essa Suíça brasileira que, como eu falei na abertura do programa com o Milton Longombardi, nós não perdemos nada em beleza natural para a Suíça, né, Luiz? 50 dias de operação. Então, obrigado. Obrigado. Valeu, Luiz. Valeu. Bom, galera, é o seguinte, não está chovendo aqui dentro do shopping, não, viu? Você não fica despreocupado, que não tem chuva nenhuma. É só mais uma obra de arte do Romero Brito aqui do meu lado, a Bia Doria, que também trabalha com isso, faz esses trabalhos fantásticos. Fala um pouquinho desse espaço aqui, Bia. Uma boa noite, é um grande prazer ter você no Costa do Brasil. Boa noite, mas olha esse teu óculos, está show, viu? Está combinando aqui com o pop do Romero Brito. Mas olha, tem o Romero Brito em Campo de Jordão, é o máximo, porque olha, já estou pronta para as férias de Campos aqui, olha a mala aqui, ó. Linda, linda. Linda. Olha, eu vou falar para você que viajo muito, né, é que a gente, é uma mala assim, que você chega no local, ninguém percebe que você chegou. Não percebe que chegou, exatamente. Agora, fala sério, olha que alegria que são essas cores do Romero, não? É uma, uma... Você sabe que quando o Romero e eu, quando a gente sai para o São Paulo, o Romero fala assim, a gente fica sempre, nós dois ficamos, vamos pintar aquilo, vamos pintar aquilo, a gente quer pintar telhado de casa, a gente quer pintar paredes que estão feias, tudo a gente quer deixar colorido. A gente vai passando e fala assim, olha, aquilo ali pintado, uma obra tua ficaria o máximo. Como é que foi que o João conheceu o Romero, que te conheceu e que, enfim, é que vocês tiveram a ideia de trazer esse espaço fantástico, eu tenho certeza que vai trazer muitos turistas aqui para dentro. Não, foi o seguinte, o Romero é nosso amigo há muito tempo, ainda quando ele, ainda não era o Romero Brito, né, nós temos obras dele já de 15, 20 anos atrás, sempre foi nosso amigo. E esse ano, a gente pensou assim, gente, Campo do Jordão precisa de atração, porque você vê que hoje está difícil trazer os turistas para Campos, porque as pessoas preferem viajar para o exterior, aquela coisa toda. Então, temos que trazer um atrativo para Campos, uma alegria para Campos. Então, essa cidade, assim, sóbria, bucólica, que a gente estava vindo para cá para relaxar. Então, nós pensamos, a alegria das cores de Romero. E, a princípio, era só uma escultura para uma praça, que a gente vai fazer uma doação, ele vai fazer uma doação de uma, eu de outra para a praça aqui de Campos. O prefeito já está com duas obras gigantes, grandes, aqui para Campos. E depois veio a ideia de uma escultura na entrada. Aí surgiu a ideia dessa galeria. Caramba, que bacana. E essa galeria, porque quem não gosta de levar para casa uma... não, olha aquele sapato. Uma chinesinha, uma japonesinha. Não, fica aqui, não se mexe, fica aqui. Ó, peraí que a Bia vai mostrar para vocês, olha que bacana, para decorar a sua sala. Esse material, ele é feito do que? É resina. É uma resina, mas é uma resina muito especial, que é quase um vidro. Agora, fique aqui, por favor. Fique aqui. A Bia mostrando todas as peças aqui do Brito Fantástico. É uma estante de Campos de madeira, você coloca uma cor assim, sabe? Fica um máximo. Não, tudo, tudo está maravilhoso. Pega um fundo. Pega um fundo de madeira e coloca uma cor assim. Sim, dá mais alegria, dá mais vida, né? Vida e arte, né? Sempre onde tem arte, né? Aquela bota ali, mostra aquela bota ali também. Olha só isso aqui. Essa bota aqui, a mulherada vai ficar doida. Olha aqui. É, essa aqui é para andar na chuva, essa aqui não, ao máximo, olha. Muito legal. Demais. Então, isso para Campos é... é cor, é vida, é arte. Eu achei fantástica a ideia do João e do próprio Romero de aceitar, né? Para você ter uma ideia, uma tela que o Romero faz com a face da pessoa. Você já viu o retrato que o Romero faz? Sim, sim. Com 50 mil dólares, um retrato de 80 por 60. Mas está no lugar certo. Está no lugar certo. O Campo de Jordão realmente ganhou muito com o Romero Brito. Eu estou fazendo um convite aqui para você, não só para esse espaço, mas são vários lojistas que estão aqui também no Market Plaza, em Campo de Jordão, e que eu tenho certeza que você... Tem de tudo aqui, tem ótica, tem de tudo. Uma ideia. Jogue a tristeza no lixo e venha para Campo de Jordão, olha. Pronto, para finalizar aí com a Bia Dória. É isso aí, estamos de volta aqui no programa Costa VIP Brasil Market Plaza, em Campo de Jordão. E aqui do meu lado, dois convidados mais do que especiais, né? A Heleninha e o Cláudio Pessuti. Se você não conhece, vai conhecer agora. O Cláudio, se eu não me engano, né? Não sei o número de anos que ele ficou com a Hebe Camargo, mas foram muitos anos e eu não sei se ainda está com o Marcelo. Nós vamos perguntar para eles, vieram prestigiar o João Dória, todos do Grupo Dória, né? Nesse grande glamour que é Campo de Jordão. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Um grande prazer ter você, Heleninha. Tudo bem, graças a Deus. E vocês, como é que estão? Bom, o melhor agora com vocês, né? Maravilhoso. O João abrindo ali, ele fala assim, Tarcísio, o Cláudio realmente adora Campo de Jordão, a Heleninha sempre estão aqui. Fala um pouquinho de Campos, para depois a gente falar dos outros assuntos. Não, a gente sempre prestigia o João, então, com a inauguração, não podia deixar de estar em Campos de Jordão, né? Que é praticamente a inauguração da temporada de Campos. E na inauguração do shopping do João, a gente não poderia também deixar de estar presente, né? Trouxe o cartão de crédito? Trouxe, já. Heleninha, já comprou alguma coisa? Já, já, já. Já, já, já. Já, 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 já. Já, 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 já. Já, já, já. Já, já, já. Já, já, já. Até eu estava brincando com o vice-prefeito, quando nós acabamos de abrir o programa, né? Perguntando para ele, porque a filhinha dele veio junto, né? Trouxe o cartão de crédito, porque não tem jeito, né? Já, não, não tem jeito. Shopping é shopping, né? E o Romero, você chegou a ver já as peças? Ah, maravilhosa. Eu adoro. Eu sou fã do Romero aqui em Miami. É fã e amiga dele. A gente gosta muito do Romero. A última viagem que a gente fez para Miami com a Hebe, nós fomos visitar a galeria do Romero lá. O ateliê dele mesmo. O ateliê. Olha, bacana. Você está falando. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na VTV Santos, que transmitia o meu programa na RedeTV. E aí, ela acabou estreando na RedeTV e eu tive esse privilégio de estar nessa estreia dela na RedeTV. Naquele dia, bom, com certeza você estava lá também, governador, estava todo mundo. Estava, presidente, estava. Foi bem, foi bem bagalado. Estava ótimo. Bom, e o Marcelinho, porque o Marcelinho de São José... Não, não. Agora ele está um pouquinho mais longe. Ele está em Santa Fé do Sul agora. Ele resolveu... É quase na divisa de Mato Grosso. E ela vinha muito para a campus, Cláudia? Ela gostava muito. A gente tem uma grande amiga aqui que tem casa. O João, né? Que ela vinha sempre. E uma amiga nossa, a Cláudia Moraes, que tem uma casa aqui. Ela vinha sempre para a casa da Cláudia. Deixa eu dar uma cara da RedeTV. E você sabe que a nossa galera de Caraguatatuba está sentindo uma falta danada na Tabatinga, porque ela parava o seu iate lá, na sua casa, naquele bairro maravilhoso, naquela praia maravilhosa, que até o Paulo Henrique Ganso casou na Tabatinga. Enfim, como é que está? Continua lá? Continua. Continua lá. Está firme. Continua tudo. Continua tudo igual. Ela está no nosso coração. E nós estamos mantendo todas as coisas. A Casa de São Paulo, nós estamos preparando todo o acervo. Agora nós vamos fazer uma exposição, ano que vem. E estamos preparando todo o acervo, as coisas. Troféus, fotos, vestidos, roupas, bilhetinhos, de curiosidades. Muita coisa bacana. Olha, eu vou te dar aqui ao vivo e a cores o nosso cartão. Eu quero muito que você me convide pelo seguinte. Eu, fã da Erika Margo, tive o prazer de estar com ela em vários momentos. O Marcelinho, tive o prazer também de conhecer São José dos Campos. Quando eu iniciei na TV Bande Vale, ela realmente sempre foi muito autêntica. E o que eu puder fazer para divulgar... Teve lá. Teve. Teve. Teve um programa especial do Marcelo. Foi no Luso... Luso Brasileiro. Luso Brasileiro. Sim. Nós estivemos lá. Foi um ônibus. Foi todos os amigos, os parentes, foram todos para prestigiar o Marcelo, né? E ela foi fazer parte do programa. Olha, o nosso programa, ele sempre finaliza com uma música. E eu vou finalizar com uma música. Uma música que a Hebe mais gostava de ouvir, né? Nos seus momentos, sozinha, em casa, enfim. O que ela mais gostava de ouvir? Olha, são as músicas dela, o disco dela, que ela adorava. A música preferida era Como Grande Meu Amor Por Você. Como é grande o meu amor por você. Verdade. E o Roberto Carlos também. Pode ser o rei, então, para finalizar esse programa tão gostoso em Campos de Ouro. Maravilha. Parabéns pelo programa. Obrigado. Parabéns. Parabéns por estar aqui, prestigiando aqui o nosso grande amigo João Dória. E um grande abraço a todos aqui de Campos, pessoal. Parabéns aqui aos lojistas que se instalaram aqui. E um abraço para Caraguá, que está aqui tão pertinho, né? Nossa terra, eu já ia para lá, costumo dizer, que ia para lá antes de ter nascido. Porque minha mãe já ia comigo na barriga. Então, a gente... É, olha aí, ó. Carabatatuba deve estar muito feliz de estar... A gente está finalizando o programa com o Calde Pessuti e a Eleninha. Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá. Roberto Carlos para vocês. Até semana que vem. Se Deus quiser, um forte abraço e um beijo no seu coração. Parabéns, Grupo Dória. Parabéns, prefeito Fred Guidoni, Milton Longobardi, todos de Campos de Jordão. Essa cidade que eu amo tanto. Valeu, galera. Até semana que vem. Se Deus quiser, um forte abraço e um beijo no seu coração. Roberto Carlos para vocês. Como é grande o meu amor por você. Valeu. Não é para mim, é para o meu público que te ama como eu. Como eu te amo. Obrigado, meu amor, viu? Eu tenho tanto para lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande O meu amor por você. E não há nada para comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior Que o meu amor Nem mais bonito Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Ai, não faça isso comigo, amor Como é grande o meu amor Por você Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o meu amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Ai, paixão Ai, paixão Ai, meu Deus Que coisa linda Por você Por você Sem terminar a música, né? Nada mais a falar Desculpa Nada mais para falar Desculpa Nada mais Nada mais Meu amor Tudo de bom para você Que Deus de bondade Proteja e te abençoe sempre Viu? Te dê tudo de bom De maravilhoso Que você merece Todos Todos nós Desse país Do mundo Sabemos que você merece Você é um símbolo De alegria para a gente Você é um exemplo De tudo que é de bom E maravilhoso Que a gente Pode ou possa conhecer Numa pessoa De força De tudo Não fala mais nada Deus te abençoe A gente ama você Eu amo você Viu? Agora vocês podem ir embora Que nós dois aqui Vamos Nós vamos provar Esse amor Que coisa Roberto Que coisa Meu Deus Este programa tem o apoio De Ubatuba Palace Centro Educacional Caraguatá Matrículas Abertas Paraty 33 Madeireira Getuba Malhadão Parque Trombini Caraguatatuba Restaurante Aquebono Monte Serra Hotel E CVC Litoral Norte 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 Obrigado.